Talvez seja interessante eu me apresentar um pouco, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte. Em educação, dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa responsável, que seja sozinha ela, a responsável por uma mudança ou por uma ruptura. Eu acho que é mais fácil falar numa geração. Eu talvez seja uma representante de peso de uma geração que é muito maior do que eu. Eu venho de uma família bastante pobre, de nível cultural bastante baixo. E eu estudei porque eu tive uma bolsa de estudo de um colégio excelente, na época era um dos melhores colégios de São Paulo. E eu vivi cinco anos nesse lugar. Eu acho que a educação tem para mim um significado pessoal muito importante por causa disso. Eu acho que ela mudou completamente a minha vida. Fiz pedagogia na USP. E, obviamente, eu fiz pedagogia num período muito agitado do ponto de vista político. Assim que a gente entrou, a gente já pegou a greve de um terço, por exemplo, que foi uma luta que os estudantes de universidades tinham para participar, pelo menos um terço dos cologiados da universidade, e teve a aprovação da primeira LDB, a 4.024, que foi uma luta forte em defesa do ensino público. Havia um movimento de defesa da escola pública, liderado por pessoas como o Florestan Fernandes, o Fernando Henrique Cardoso. Em 1964, tem o movimento militar, que alguns chamam de revolução, dia 31 de março de 1964, e isso muda tudo nessa geração. Eu tinha amigos muito próximos que resolveram embarcar para a guerrilha urbana, etc., que, inclusive, morreram nesse processo, vários. Eu não fui desse grupo, eu acho que, desde esse momento, eu fiz outras opções de vida. Logo em seguida, também eu fiquei grávida, o que muda também muito o modo como a gente vê a vida. E essa geração, então, uma parte foi embora, um pouco morreu, e outro pouco ficou e resolveu brigar com o que deu o José Serra, deu o Sérgio Mota. Porque, depois de 1964, teve todo o golpe militar, toda a ditadura, todo o movimento, quando foi para brigar, para ter o PMDB, a gente estava lá elegendo Alberto Goldman, estávamos lá fazendo camiseta. E, enquanto isso, a gente ia trocando a vida, estudando, tendo filhos, procurando construir carreira, etc. Eu fui fazer minha carreira na PUC, acho que a PUC representou um papel importante no Brasil, porque ela brigou um conjunto de pessoas que não estavam encontrando lugar, sobretudo na universidade pública, no caso de São Paulo. Eu, desde o início, me interessei muito por política educacional, me dediquei muito a pensar a questão educacional do ponto de vista maior, e não apenas da sala de aula. E sempre pensando na questão educacional, na educação, como uma coisa que seria fundamental para a democracia. Nesta época, o Brasil ainda não sabia calcular as suas estatísticas. Então, a gente ainda achava que entravam 100 crianças e só saíam 60, depois da oitava série. O dia que a gente descobriu que entrava 100 e só saíam 2, nós caímos no cavalo, sim, até a primeira eleição direta para governador. Não se esqueçam que o Brasil não tinha eleição direta para os cargos executivos. Eles eram todos indicados pela junta militar. Então, isso foi, em 1982, foi a eleição do Franco Montoro. Naquele momento, existiam dois partidos no Brasil, a Arena e o MDB. E ficou uma discussão sobre se haveria eleição direta para prefeito ou não. Porque havia circulando, transmitando no Congresso Nacional, uma emenda para ter eleição direta nas capitais. Porque teve eleição direta para governador, mas não era permitido ainda ter eleição direta para a capital. E, neste movimento, eu acabei ficando, ocupando o cargo de secretário da Educação do município. Aí, o Montoro nomeou o Mário Covas, prefeito de São Paulo. E eu continuei a secretaria da Educação. Eu acho que esse é um marco muito importante na minha vida, na vida da educação brasileira. E aí, a gente viu que no aparelho do Estado por dentro, que tinha uma classe média média, média baixa, que era extremamente articulada com os interesses corporativos, e que o aparelho do Estado estava a favor deles. E não a favor da escola pública, não a favor da aprendizagem dos alunos. Depois dela, eu me elegei deputada estadual. Fiquei quatro anos, então, no Legislativo. Nesse período, assessorei o Mário Covas na Constituinte, no capítulo de Educação. E, depois, fui presidente da Comissão de Educação, que escreveu a Constituição do Estado de São Paulo. Saí do Legislativo. Eu tinha que ter uma parada, um sabático. Eu fiz um ano de pós-doutorado na Inglaterra. Fiquei um ano e pouco na Inglaterra, que foi muito importante também para mim. Foi o momento que eu descobri o que estava acontecendo na educação do mundo. E voltei para dirigir a Fundação Vitor Tivita, que publica a revista Escola. E aí eu fui cair, fui trabalhar com outra máfia. A dos jornalistas. Aí eu estive no Conselho Nacional de Educação também, que é outra coisa que foi interessante para a minha formação. A educação hoje tem um outro status. Ela está na agenda da sociedade, ela desperta o interesse de empresários, de ONGs, de políticos, que ela não despertava na minha época. E eu estou aqui. Eu gosto muito de trabalhar em lugares onde eu posso aprender. E aí